Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFutebol, seguinte dia de Premier League, dia de Newcastle e Arsenal para vocês. Vamos para a análise desse jogo e a gente precisa contextualizar esse jogo, tá? Quando a gente for para a análise desse jogo entre Newcastle e Arsenal, a gente for pelo estilo de jogo, ou seja, como as duas equipes estão jogando ao longo da Premier League, temos aí um equilíbrio muito grande, 59 a 57, é um equilíbrio grandíssimo entre as duas equipes, são equipes de ponta da competição que vão brigar ali, que seja pelo título ou pela vaga direta na Champions League, então sim, são equipes que vão estar ali, provavelmente no top 4 da Inglaterra, junto ali com Tottenham e City, pelo que vem caminhando essa temporada, e aí o Liverpool nessa briga também. Você passa a ter nessa briga um equilíbrio muito grande entre as equipes e aí o mando de campo pesa a favor. Então basicamente você tem um empate provável entre elas num campo neutro, quando você coloca isso voltado ao mando de campo, você tem um aumento de overall do Newcastle, e aí nesse aumento de overall do Newcastle você passa a ter uma vantagem ligeira para a equipe do Newcastle. E onde vem essa vantagem, está aí na tabela, na parte de baixo. Quando a gente vai observando, por exemplo, a progressão e as velocidades de recuperação, tirando este empate nesta velocidade, o restante é tudo favorável à equipe do Ars. O grande detalhe é, não é uma vantagem, por exemplo, de 70 a 30 na posta de bola, é aquela vantagem de 55 a 45. Ou seja, você vai ter pontos ao longo do jogo de equilíbrio entre as duas equipes, você vai ter pontos onde o Newcastle vai dominar, pontos onde o Arsenal vai dominar. E aí você vai fazendo essa balança, ao longo do jogo tende a dar mais ou menos 55 a 45 de posta de bola. Mas ao longo dele você vai variando essa posta de bola de acordo com as equipes. O grande detalhe é, quando a gente olha os quatro principais critérios, bloqueio, por exemplo, ele é favorável ao Ars. Então na hora de sofrer a finalização, o Ars não se protege melhor via bloqueio. Na hora de sofrer a finalização que vai diretamente para o gol, você tem o Newcastle melhor. E aqui é mais decisivo do que essa parte. Então a defesa é mais decisiva que o bloqueio, e nesse cenário você tem o Newcastle mais decisivo na defesa do que o Ars. Mas percebam que as diferenças já não ficam tão grandes. Quando a gente vai para o ataque, para finalizar, para converter para gol, a finalização é voltada para o Newcastle, e a taxa de conversão também é voltada para o Newcastle. Você tem duas vantagens ali para a equipe do Newcastle. Colocando isso em perspectiva, vamos entender onde o Newcastle no geral se mantém, ou seja, qual é o estilo de jogo do Newcastle, e vamos entender onde ele ganha por jogar em casa. Quando a gente olha esse cenário que a gente está olhando, a gente vai perceber o seguinte. Em casa, laranja, geral da competição, em azul. O que muda do azul para o laranja? Você passa a ter maior velocidade de recuperação. Então eu pressiono mais. Ah, Iago, eu pressiono mais e tenho mais passe? Eu consigo manter mais a posse? Não. Eu tenho aqui uma manutenção da posse de bola. Por quê? Porque aí eu conseguindo manter essa posse e pressionar um pouco mais, eu consigo agilizar o meu contra-ataque, eu consigo agilizar o meu ataque na sequência. Agilizando um pouco mais, eu tenho maior finalização, apesar de uma manutenção da taxa de conversão. E aí por tentativa e erro, eu tenho um aumento da minha possibilidade de realização de gol. Quando a gente vai para a defesa, eu ainda tenho um aumento do bloqueio e aumento da própria defesa do goleiro. Ou seja, nesse caso, eu ainda melhoro a minha defesa. Então perceba como jogar em casa, modifica o comportamento em uma parcela da defesa que impacta diretamente outras três variáveis de finalização ou de proteção. Quando a gente vai para o Arsenal, por exemplo, você tem um gráfico quase idêntico. Então você ainda tem em laranja o Arsenal jogando fora de casa, em azul o Arsenal jogando ao longo da competição. Então o que você passa a ter? O Arsenal não interfere na recuperação da posse humano de campo, não interfere na progressão e não interfere no passe. Então aqui o jeito de jogar do Arsenal vai ser igual, e aí muito parecido com o City, por exemplo, você tem uma manutenção independente da localização do campo. Se é casa ou se é fora. Quando você parte para as principais variáveis, o que modifica jogar casa e jogar fora para o Arsenal? Você passa a ter um bloqueio igual. Então esse é o primeiro ponto. Então você não afeta o bloqueio, você bloqueia o mesmo tanto e bloqueia bastante. Mas você jogando fora de casa depende mais do seu goleiro. Então por isso que você tem um ganho aqui defensivo. O seu goleiro trabalha mais e trabalha melhor. Mas ao mesmo tempo você tem uma queda do número de finalizações e uma queda da sua taxa de conversão. Então você melhora a defesa, piora o ataque. Então basicamente é isso que vai acontecer. Quando você estiver observando o Arsenal, você vai ver o goleiro aparecendo mais vezes do que apareceria jogando em casa. Você vai ver menos oportunidades de finalização e quando tiver menos qualidade nessa finalização. E aí é que você tem o equilíbrio. Um aumenta a sua chance de não sofrer gol, o outro diminui a sua chance de fazer gol. E aí você fica com o overall basicamente mantido. Vamos só voltar rapidamente para a gente mostrar uma coisa para vocês. As duas equipes tendem a converter gol. Ali por tentativa e erro, as duas equipes tendem a converter gol. E por que eu quis mostrar isso para vocês nesse encerramento? Justamente porque nesse cenário onde as duas equipes tendem a fazer gol, o primeiro gol não é decisivo. O primeiro gol dá um indicativo de vantagem estratégica. Então no primeiro gol do Newcastle, por exemplo, logo de cara o Newcastle faz 1x0. Não quer dizer que o Newcastle ganhou a partida. Quer dizer que o Newcastle vai levar uma vantagem estratégica e vai ter que saber aproveitar essa vantagem estratégica. Se não souber, é muito mais provável que o Arsenal empate o jogo. Se o Arsenal fizer 1x0, é muito provável que o Newcastle empate o jogo. Então nesses pontos que a gente está falando, perceba como você não define toda a situação, mas você indica quais são as melhores possibilidades de caminhar dentro desse cenário. Vantagem pro Newcastle é o favorito nesse confronto. Ligeiro favoritismo, mas é. E nesse ponto a gente vai ter que entender como vai influenciar o mando de campo e se o Arsenal vai conseguir superar as limitações que vem apresentando, principalmente fora de casa. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.